Abertura Abertura Apertura Comanda Comanda Abertura Quanta Abertura Essa doce melodia, quem me faz lembrar Aquela linda noite de luar, tinha um alguém sempre a te esperar Que no dia que ela foi embora, eu faço essa branca na memória Que no dia que ela foi embora, eu faço essa branca na memória Aquela linda noite de luar, eu faço essa branca na memória Que no dia que ela foi embora, eu faço essa branca na memória Que no dia que ela foi embora, eu faço essa branca na memória Tem que fazer conta né, e agora? 54 menos 6 Tem que fazer conta que agora não dá 48, então é isso que eu tenho em Portela Eu conheci a Portela como um broco, vai como pode Quantas músicas você já fez? Não contei não, sabe? Creio que tem umas 20, 18 horas, 20 por aí a fora Só? Acho que é, não contei, não te estava contando Quantas lágrimas? Quanto você fez? 15 a 20 A data certa Só, não sei o que é isso que eu tenho a mão Canta, não 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 Meu passado, eu vivia cheio de esperança E de alegria, eu cantava, eu sofria Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria, um tempo atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria, um tempo atrás Mas muitas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança E de alegria, eu cantava, eu sofria Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria, um tempo atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria, um tempo atrás Só melancoléia, hoje meus olhos trazem Alegria, um tempo atrás Se houvesse retrocesso na idade Eu não teria saudade Da minha mocidade Ai, por causa das lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Alegria, um tempo atrás Eu vivia cheio de esperança Eu vivia cheio de esperança E de alegria, eu cantava, eu sofria E de alegria Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria, um tempo atrás Alegria, um tempo atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria, um tempo atrás o que é que é isso? Brasil de ontem Brasil de ontem tem o Pedro Ramos Cabral de que ano é? 49 49 tenho princesa Isabel libertação de escravo riqueza do Brasil riqueza do Brasil quatro tem quatro são é é qual qual para que escola a Portela lembra é maior é maior é maior é maior é maior quando amanhece o céu ainda desce o caio do sol a brilhar os pasarinhos começam a cantar anunciando amanhã brasileira hoje que ando sobre a mais alta palmeira todos cantam com alegria como é tão lindo ver o ver o dia quando amanhece quando amanhece quando amanhece o céu vem sabendo o caio do sol a brilhar o estado ali e o governo a cantar anunciando amanhã brasileira o se vencer o 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 Canto uma alegria, como é tão lindo, meu amanhã é o dia. Amanhã, quando estiver, a prensa é alvorada, como é lindo a madrugada. Eu te perdi um poeta, te perdi na terra, essa rima toda é certa quando amanhece. Quando amanhece, o céu trece a fé, o mar do sol a brilhar, e o casarismo o tempo a cantar. A luz se lança, amanhã brasileira, rodeando sobre a razão da bombilha, todos estando com alegria. Como é tão lindo, é bom ver o dia, todos cantam com alegria. Como é tão lindo, é bom ver o dia. Execução, eu ganhei até agora 100. Se eu, quantas lágrimas, 100 cruzeiros. Se eu recebesse, assinasse, agora nesse primeiro trimestre de 75, semestre aliás, eu recebia 300 cruzeiros, mas eu não quis receber os 200 cruzeiros. Achei que era demais. É, é, tem ajuda, né? É? Quando você sai... Não sei, compaixão, mas de ver... Quando você se arrepender e quiser que o nosso amor só quer viver, O meu coração não lhe aceitará, você de tristeza vai chorar. Quando você se arrepender e quiser que o nosso amor só quer viver, O meu coração não lhe aceitará, você de tristeza vai chorar. Tenho certeza, é amor igual o meu, você não vai encontrar. Eu que queria tanto, tanto, construir um lar feliz, para nós dois, que você não quis. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Quando você se arrepender e quiser que o nosso amor só quer viver, O meu coração não me aceitará Você de tristeza vai chorar 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 Nasceu, assim Você pegou o tempo que Madureira tinha acabou Não, não Esse carro de boi eu sempre gostei Essa música assim minha mineira Fui a Minas, a Belo Horizonte E lá na condição cantaram assim Uma batucada também de boiadeira Eu gostei daquele estilo Eu cheguei em casa um dia sem pensar isso Aí saiu o carro de boi Eu não sei o que é Eu mesmo não sei o que é Meu carro de boi atolou Lamação Meu carro de boi ficou Lamação Meu carro de boi atolou Lamação Meu carro de boi ficou Lamação Vai buscar meu boi Vai buscar meu boi menino Vai buscar meu boi putado Lamação Vai buscar meu boi putado Lamação Meu carro de boi atolou Seu carro de boi atolou Seu carro de boi adolou Vai buscar meu boi, vai buscar meu boi menino, vai buscar meu boi pintado lá no corral. Tem, é um irmão meu, Manassés. Manassés? Manassés de Andrade. O que é o seu nome? Manassés de Andrade. A quanto tempo você é na população? Desde a idade de 16 anos. Quer dizer que eu calculo praticamente uns 35 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Estou com 63. Fundidor. Agora estou aposentado, não é? Uns dois milhões e pouco. Sou eu para ser rico. No momento não me lembro, sabe? Tem uns 15. Eu não me lembro de todos eles, sabe? Estou esquecido, né? Ando muito esquecido, principalmente eu. Se é meu? Um desengano dói, a minha alma tanto sente. Uma dor fungente. Uma dor fungente invadiu o meu coração. Depois de ser tão benevolente. Sete mil desprezo. Sete mil desprezo. Em vez de gratidão, mas nem sequer. Vem compensar-se a regadinha. E botar-se em minha companhia. Um desengano dói. Um desengano dói, a minha alma tanto sente. Uma dor fungente invadiu o meu coração. Depois de ser tão benevolente. Sete mil desprezo. Em vez de gratidão, mas nem sequer. Reconversar-se a regadinha. E rosagem, e em a companhia. Sempre procurei, tem a agradar, porém em vão. Me abandonaste sem qualquer satisfação. Dois de vivos assim, a lamentar a minha sorte. Talvez só me esquecerei com a morte. Um desengano dói, a minha alma tanto sente. Uma dor fungente invadiu o meu coração. Depois de ser tão benevolente. Sete mil desprezo. Vem de gratidão, mas nem sequer. Reconversar-se a regadinha. E rosagem, e em minha companhia. Tem esse desengano, que é um outro que agora no momento não esqueço o título, né? Foi a gravação do Copacabana, o Masticeu, né? O Masticeu, né? Ah, já, quem gravou? O Masticeu, justamente. É, até estando assumido, não sei, né? Não, só essas duas. Quanto foi agora? Aí, se sofre por errar, não há mais, não há mais amor. Se eu gasto de tarde demais, eu falo, não há mais ou menos assim. Estou quase esquecido, eu faço, mas depois esqueço. Pô, a idade. Me lembra? Me lembra? Você me lembra? Como é que você me lembra? O título é Eu Perdi Você. Faz. Não, não. Tá, faz. Faz. É, você vê, irmão, rapaz. Faz. Eu perdi você O meu viver Não tem prazer O tempo passou E você ficou Na minha lembrança Eu perdi você Eu perdi você O meu viver Não tem prazer Você é o meu viver Você é o matou Porque você lutou A minha lembrança Meu grande amor O que aconteceu Você não teve culpa Nem eu perdi você Nem eu perdi você É, eu perdi você É, está internado É o Mijinha É o Mijinha É, querido, né O nome dele é José Augusto de Andrade Sou eu Depois é o Mijinha É, depois é o Mijinha Depois é o Manassé É, querido É, querido O Mijinha Você falou O Armando vai defender Eu cheguei de padecer E aliás ele gravou É, quem gravou É, se demora Armando Se demora Cheguei de padecer Chegar de padecer Esquecer de mim Eu não posso mais Sofrer Pensar em ti Pensar em ti Pra que Chegar de padecer Esquecer de mim Eu não posso mais Sofrer Saudade de mim Há de sentir Sentindo O coração vai palpitar Eu não posso mais Eu efei de padecer Eu efei de padecer Eu efei de mim Eu efei de padecer 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 Sentimento, em meu peito eu tenho demais Alegria que eu tinha nunca mais Depois daquele dia, em que eu fui sabedor Que a mulher que eu mais amava, nunca me teve amor Sentimento, em meu peito eu tenho demais Alegria que eu tinha nunca mais Depois daquele dia, em que eu fui sabedor Que a mulher que eu mais amava, nunca me teve amor Hoje ela pensa que estou apaixonado Mas é mentira, está dando conta errada Agora estou resolvido a não amar, amar ninguém Porque sem ter amado, não gostei Sentimento, em meu peito eu tenho demais Alegria que eu tinha nunca mais Depois daquele dia, em que eu fui sabedor Que a mulher que eu mais amava, nunca me teve amor Hoje ela pensa que estou apaixonado Mas é mentira, está dando conta errada Agora estou resolvido a não amar, amar ninguém Porque sem ter amado, não gostei Agora estou resolvido a não amar, amar ninguém Porque sem ter amado, não gostei O Mijinha está no hospital Está doente, é um problema de coluna, né Que ele tem que operar Vai fazer uma operação, mas Ele já está no hospital? Dois anos É o irmão dele que pode Dois anos Saiu É dele, do Francisco Santana A gente canta junto e o Chico canta sozinho A segunda A segunda Com a minha dor Deixa eu me ter sozinho Eu sempre bem Eu sempre o carinho e amor Onde mora, onde mora abandonado Eu estou conformado Com a minha dor Seja eu me ter sozinho Eu sempre o carinho e amor Infelizmente, eu conheço minha boca forte Vivendo contigo, é melhor pedir adeus da morte Segue teu caminho, que eu seguirei o teu Eu longe de ti Eu longe de ti Eu dou graças a Deus Mãe, onde mora abandonado Eu estou conformado Com a minha dor Com a minha dor Com a minha dor Seja eu me ter sozinho Eu vivo bem Seja eu me ter sozinho Eu vivo bem Seja eu carinho e amor Seja eu me ter sozinho Seja eu me ter sozinho Eu fui vice-presidente, senhor secretário, vice-presidente E fui embuchador de bordo Armando Ardo Sando Há uns 28 anos, mais ou menos Quando você era presidente, quantas vezes a portela era? A portela em 52 Devido a chuva Não houve resultado Então ficou combinado pelo presidente da associação das escolas de samba na época O Servan E quem vencer os carnaval em 53 Seria o super campeão E por isso A portela é a única super campeão que existe no samba Quantos quesitos? Todos os quesitos Aliás, houve algo fora do comum Porque a contagem de pontos Foram 400 pontos Nós vencemos em tudo Com o máximo dos pontos Dez ou 40 Eu nem lembro mais quantos quesitos Eram na oportunidade Você conheceu Paulo? Conheci Paulo Benjamin de Oliveira Paulo da Portela Ele era ilustrador E ultimamente, quando ele faleceu Ele estava na Caixa Econômica de Niterói Empregado pelo doutor Antônio Vieira de Mello Em 49, né? É janeiro de 49, né? Que idade a ser? Eu creio que ele na época tinha uns 49 anos mesmo É mais ou menos isso Você compõe também Não, às vezes eu... Tem qualquer coisa na cabeça, mas não... Não tenho muito tempo lá pra compor, né? Porque quem é diretor não... Não deve botar música Tem tantos compositores na Portela Não há mais na minha época Compositores bons Ah, eu esqueci Ah, eu esqueci Não deu pra... Não deu pra... Pra guardar Pois justamente o ônibus deu uma parada Naquela hora que me parou pra... Naquela... Beber água Beber água, né? Aí veio uma quadra Mas... Já passou Talvez só amanhã, quando tiver... É, aí volta É, a maldade não tem fim Foi Eu mesmo gravou Isso, no início da velha guarda Se bem, olha, hein? Tenho visto com estes olhos Que a terra há de comer Coisas que a minha carne chega a tremer Amigos na mesa comendo e bebendo e usando de falsidade Meu Deus, quanta maldade Coisas que a minha carne chega a tremer Amigos na mesa comendo e bebendo e usando de falsidade Meu Deus, quanta maldade Coisas que a minha carne chega a tremer Coisas que a minha carne chega a tremer Amigos na vida do dia de Deus Meu Deus, quanta maldade Meu Deus, quanta maldade Meu Deus, quanta maldade Quarenta e oito anos Desde que ano agora? Eu ingresi na fortela de 27 para 28, mas eu sempre digo de 28 E qual seu nome? Oswaldo dos Santos É o reflexo da alma, deve ser, né? Porque um ovo vai ar de preto, no consulto é uma decepção Então eu digo que é o reflexo da alma Mas acontece o seguinte, eu era garoto E me chamava de alvaiade, eu me aborrecia com aquilo Aí pegou, fui jogar futebol, alvaiade, alvaiade e pronto Jogava no gol Como? Não, nada mesmo Dava para enganar Conheci Como? Figura humana espetacular É o responsável pela evolução do samba Era gêntimo Tanto que aportei uma escola diferente das outras Por isso Pela iniciativa, aquele modo do Paulo tratar todo mundo Aportei uma escola diferente É o responsável por essa coisa que hoje se vê aí A evolução extraordinária do samba Lembro Aliás, eu me lembro de um improviso que ele fez em 1932 Eu havia uma festa na sede E nós tínhamos um colega que fazia anos O nome de Chocolate E logo que terminou a festa Ele falou, vamos lá reunir o rapaziada Ele falou, vamos manter a casa do Chocolate e tal Mas vamos chegar cantando qualquer coisa Então ele, o cara me pediu o improviso e até hoje ficou aqui lá na casinha É, Ré maior É, Ré maior tidalitro de unca Para fechar a postura Nesses negros beberrão Chocolate Tu avise a fioula Que carregue na cebola E no queijo a adesão Itandeira Leva cheiro e fumate Na casa do chocolate Hoje vai ter macarrão Prepara a barriga margatada, que a boia tá envenenada, que o bagote fica bom Chega, só fiz a litro de unha, para fechar a boluca, desse nego beberrão Chocolate, sua vizinha crioula, que tá regna cebola, pelo queijo para a beijão Que tá regna cebola, pelo queijo para a beijão Que tá regna cebola, pelo queijo para a beijão É isso aí, oi Conheci ele todos os prazeres, na Portela ainda Eles refeixam a Portela? O Heitor, ele saiu da Portela no período de 32, 33, o primeiro pastor da Portela Ela era muito garota naquele tempo, mas eu alcancei o Heitor, na Portela Não, o Bento Ribeiro não, quem foi o Bento Ribeiro foi o Paulo, nos últimos tempos dele Não me lembro não Pô, aquele samba que vocês gravaram no disco Pois é, mas o nosso museu de sede é o Auxílio, é o Auxílio é que tá por esse negócio Eu me lembro, o pessoal deve se lembrar É, e tem um verso de improviso Ah, eu não me lembro, o samba de Heitor A tristeza me persegue A tristeza me persegue A tristeza me persegue Ora vejam que martirme Muito embora na orgia Eu não tenho alegria 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 Ora vejam que martirme Muito embora na orgia Eu não tenho alegria Meu bem Vai que a mim não causa pena, você quer se esconder, o remoto lhe condena Vai embora enganadeira, não me venha te enganar, não me venha dar o pago que me deu a tagmar A tristeza me persegue, a tristeza me persegue Olha, filha, o que partiu, vem, onde fora da roxia Eu não tenho alegria, meu bem, a tristeza me persegue Olha, filha, o que partiu, vem, onde fora da roxia Eu não tenho alegria, meu bem Eu te deixei, por isto sofre um grande desgosto As lágrimas rolam em seu rosto, sem o momento cessar Saibas que tu andastes errada, por mim foste abandonada Não quero mais, sei lá Gráfico Eu estou aposentado Estou aposentado há três anos Bom, eu estou ganhando pelas duas, né, porque eu me aposentei pelo rádio também Não sou rico, não posso morrer de inanição Tem vida de fidácia Tem vida de fidácia Eu estou pensando que é ré maior, né Ré maior É, eu e Francisco Filha de fidácia Tu que tinhas vida de fidácia Hoje vi já põe água Coisa que me promoveu Tu mudaste tanto, tanto, tanto E até pra volta frango Tenho homem como eu Mulher Tu tinha vida de fidácia Hoje vi já põe água Coisa que me promoveu Mulaste tanto, tanto, tanto E até pra volta frango Tenho homem como eu Ao mesmo atendida Terei o meu coração Quem passava pão e vinho Hoje vive a água e pão Foi tão pesado o castigo Que o destino se deu Na terra com a volta frango Tenho homem como eu Mulher Tu que tinhas vida de fidácia Hoje vi já põe água Coisa que me promoveu Como tá te dando, tanto, tanto Que até provoca frango Tenho homem como eu Música Tu mudaste tanto, tanto, tanto Que até pra volta frango Tenho homem como eu Tu mudaste tanto, tanto, tanto Que até pra volta frango Tenho homem como eu Música Olha, eu não sei bem, eu tenho quatro músicas que eu reputo grande sucesso, então, por exemplo, eu quando canto o meu sanguinho abatucado, a turma vai ficar abismada com uma bosta que eu faço, isso foi um sucesso na época. Eu não sou marinheiro de primeira viagem, eu já lhe conheço, sei que tem que ser avisado, hein, a minha custa você não parar, cartaz, outro sucesso. Enquanto você não for, eu não sossego, você é um embrulho que eu carrego, outro sucesso. Centro no banco de réu e aguardo a centeno, quer dizer, dos quatro eu não posso apontar um. Dá. Dá, não é, não é, não é. Enquanto você não for, eu não sossego, você é um embrulho que eu carrego. Darei doce da corte e belas a Nossa Senhora, que amanhã você me disser que vai embora. Enquanto você não for, eu não sossego, você é um embrulho que eu carrego. Darei doce da corte e belas a Nossa Senhora, que amanhã você me disser que vai embora. Darei doce da corte e belas a Nossa Senhora, que amanhã você é um embrulho que eu carrego. Darei doce da corte e belas a Nossa Senhora, que amanhã você é um embrulho que eu carrego. Darei doce da corte e belas a Nossa Senhora, que amanhã você me disser que vai embora. Darei doce da corte e belas a Nossa Senhora, que amanhã você é um embrulho que eu carrego. Darei doce da corte e belas a Nossa Senhora, que amanhã você é um embrulho que eu carrego. O mundo é assim, é seu nome? É. Se menor. O mundo é assim. É. Bom, o Pedro A Eu mesmo gravei. Enquanto eu passo pelo mundo uma vez. Todo dia, todo dia, ser nova todo dia. Eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dois dias. Enquanto eu passo pelo mundo uma vez. A natureza é perfeita. Não há quem possa contestar. A noite é o dia que dorme. E o dia é a noite ao despertar. O dia, ser nova todo dia. Eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dois dias. Enquanto eu passo pelo mundo uma vez. 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 porque eu fui traído e não trai jamais, foi pelo um samba que eu tirei porque eu tirei o samba da traição o que é que é? Vem ver cara, não vê coração Vem ver cara, não vê coração Um sorriso também pode ser uma traição Cristo também foi traído Por sua vida, pedindo seu amigo Com tanta ternura, um beijo na testa de Deus E por trinta dinheiro lhe vender Vem ver cara, não vê coração Um sorriso também pode ser uma traição Cristo também foi traído Por sua vida, pedindo seu amigo Com tanta ternura, um beijo na testa de Deus E por trinta dinheiro lhe vender Com um sorriso, Cristo recebeu um beijo De ironia, dando a intenção Que nada sabia Judas estremeceu Ao ouvir sua voz Exigiu um traidor entre nós Vem ver cara, não vê coração Um sorriso também pode ser uma traição Cristo também foi traído Cristo também foi traído Por sua vida, pedindo seu amigo Com tanta ternura, um beijo na testa de Deus E por trinta dinheiro lhe vender Se o teu amor fosse um amor de verdade Eu não queria e nem podia ter maior felicidade Com os olhos natos d'água me chamou Eu sou um beijo na testa de Deus Em flor ou na testa de Deus Eu enxuguei o Deus, do nosso amor Pega este lenço, para enxugar teu prato Eu enxuguei o Deus, do nosso amor Seguirei a ordem do meu coração, que faz amor É só como me peça a pena Eu não vejo necessidade, que eu sento lá Falsidade, que estão me ouvindo bastante Terra e direto, e não chora Enxugue o prato, e da Deus, e vai embora Viu teu amor, viu teu amor Foi um amor de verdade Eu não queria, e nem podia, ser maior que ele se sabe Com os olhos lá dos águas, este amor E chorando meu perdão, mas eu não sou É mesmo que levo, para enxugar teu prato Eu enxuguei o Deus, do nosso amor Seguirei a ordem do meu coração, que faz amor Nem tampouco me casa, perdão Eu não vejo necessidade, que eu sento lá Qual cidade, que eu sento lá E ouvindo bastante Terra e direto, e não chora Enxugue o prato, e da Deus, e vai embora Enxugue o prato, e da Deus, e vai embora Enxugue o prato, e da Deus, e vai embora Fui eu, Francisco Santão Estamos aí, como vocês estão vendo Estamos velhos, mas ainda não morremos Estamos aí, estamos aí, como vocês estão vendo Estamos velhos, mas ainda não morremos Enquanto a vida e a esperança Nosso velho ditado, quem espera ser alcançado Nosso Senhor, não é humilhado a ninguém Nós só queremos mostrar o que a velha guarda tem Nosso Senhor, não é humilhado a ninguém Nós só queremos mostrar o que a velha guarda tem A velha guarda, a velha guarda da portela Vem saltar, com este samba